Bom dia, estamos aqui com a Leite Sorrego, voluntária do Interact Clube, professor Fusquini, um clube apadrinhado pelo Rotary e voluntária do Grupo Teto. Agora vamos fazer algumas perguntas para saber um pouco mais sobre esse trabalho voluntário que ela faz. Há quanto tempo você faz esse trabalho voluntário? Eu faço esse tipo de trabalho voluntário desde pequena, com a minha mãe e com a minha irmã. A gente ia em creches, fazia sacolinhas e etc. Mas como sócio oficial do Teto e do Interact, eu estou há mais ou menos um ano. Quantas vezes você exerce essa função no mês? Em meses que tem datas comemorativas, como outubro, que tem o mês das crianças, a gente faz uma semana inteira, ou cinco dias, ou sete dias, indo em várias creches e levando as campanhas e tal. Em meses comuns que não tem datas comemorativas, a gente faz em média de três a quatro campanhas por mês. Por que você faz esse trabalho? Isso muda em alguma coisa na sua vida? Eu faço esse tipo de trabalho voluntário porque eu gosto. É uma coisa que me dá bastante prazer em fazer. E muda porque a cada história que você ouve, é uma história totalmente diferente. E a cada pessoa que você conversa, tem alguma coisa para te agregar. Então, a cada coisinha que eu escuto, eu trago uma coisa boa pra mim que me faz ser uma pessoa melhor. Qual a sua função lá? No Interact eu sou o primeiro protocolo e no Teto eu sou uma voluntária como muitos outros. Quem te incentiva ao praticar esse voluntariado? E o que te incentiva a continuar nisso? Meu maior incentivo desde pequena foi a minha mãe, que ela nunca mediu esforços para ajudar as outras pessoas. Ou se alguém pedia ajuda na rua, ela sempre ajudava. E que nunca mediu esforços para ajudar o próximo. E desde pequena isso entrou dentro de mim e me fez ter vontade de mudar isso também e poder ajudar as pessoas. Como é a reação das pessoas ao receber sua ajuda? Depende muito. A gente ajuda desde crianças até idosos. Das crianças é sempre um sorriso muito grande, pedir call, oi, abraço. E eles sempre te dão muito carinho. Dos adultos é sempre muita gratidão. Eles te pedem obrigada várias vezes. E de idosos, assim, é sempre histórias para te contar e essas coisas. Mas, no geral, a reação é sempre muito boa. Por fim, existe algum fato que te marcou? Se sim, qual? Existem dois fatos que me marcaram muito. Que foi, uma vez, eu fui fazer uma aula de Itanal Emoa. Ouvi um aula dos criadores. E a gente... Eu fiquei bem prosta de um menininho. E depois de um tempo, eu fui jantar no Gonzaga com o meu tio. Ele tinha voltado de São Paulo. E eu estava de bolsa. E parou esse menininho do meu lado e ele puxou a minha bolsa. Nisso que ele puxou a minha bolsa, eu olhei para o lado e ele viu que era eu. E ele falou assim... Oi, tia! E aí eu falei... Olha, fulano, eu vou te dar 20 minutos para estar dentro do ônibus, voltando para a sua casa. E eu espero que sua mãe saiba que você estava aqui. E a outra história que me marcou muito foi na campanha do meu aniversário do ano passado. Que foi uma menininha chamada Larissa. Ela foi a primeira pessoa que falou comigo quando eu entrei na creche. E ela sentou do meu lado e ela falou... Olha, tia, eu não gosto que batam no meu bracinho. Mas hoje de manhã, minha mamãe bateu tão forte no meu bracinho... Que eu não consegui nem chorar. De tanta dor que eu estava sentindo. E aqui foi uma coisa que entrou dentro de mim. E ficou e acho que vai ficar para sempre. Porque era só uma criança com lágrima nos olhos. E a partir do momento em que ela conseguiu falar isso para alguém. Alguém que, no caso eu, dei esse colo para ela... Ela conseguiu sossegar e se acalmar. Depois a gente foi almoçar com todas as crianças e tal. E ela conseguiu se acalmar. E eu percebi que eu passei essa paz para a criança. Foi um momento muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer te entrevistar. Obrigada. O prazer foi meu. Muito obrigado. Eu... Eu... Obrigado.